Bom dia, meu nome é Fernando Luft, eu moro em Arroio do Meio, uma cidadezinha no interior do estado do Rio Grande do Sul. Eu trabalho na Minuano Alimentos, em Lajado, é uma cidade aqui vizinha. E eu conheci o blog, cara, pela internet, né? Porque eu percebi que quando eu comecei a trabalhar na Minuano, eu percebi que eu precisava de mais informações, de algo mais, né? Me faltava alguma coisa, né? Eu sou técnico em manutenção mecânica, mas parti para a elétrica diante da grande oportunidade que surgiu. Aí fiz alguns cursos de aperfeiçoamento, né? No Senai, mas ainda assim faltava alguma coisa a mais. Eu comecei a pesquisar na internet e vi no blog da Sala Elétrica, já quando se cadastra, né? Já ganho alguns e-books, partindo de motores, porque já achei uma maravilha, né? E surgiu a oportunidade, então, de fazer o COEL, né? O curso de Máquinas Elétricas. No início eu fiquei meio cabreiro, vai, não vai, vai, não vai, mas resolvi fazer. Porque eu nunca tinha feito curso de internet, né, Everton? Então, cara, me senti, é excelente o curso, estou aprendendo muito. Everton, tu é um cara que expressa bem a ideia, sabe? Eu te entendo muito bem o que tu fala. E é como estar na sala de aula diante do professor, né? Então, estou gostando muito, estou aproveitando muito no trabalho, porque tu sabe, né, Everton, a eletricidade, a elétrica, ela se dá muito pela experiência, por já ter vivido aquela situação, para poder, assim, resolver o mais rápido possível os problemas, né? Então, quanto mais informação tiver na caixola, mais preparado tu vai ficar, né? E eu estou encontrando todas essas informações no blog. Obrigado pela oportunidade, por poder estar fazendo esse curso e continue assim. E, claro, já indiquei, sim, a meus amigos, inclusive colegas novos que estão começando na empresa, já indiquei a outros vizinhos aqui também que trabalham na área. E, com certeza, é uma ferramenta excelente, não só para aquele que está começando, mas também para aquele que está mais anos na área, né? Porque contém muitas informações importantes. Valeu, Everton, está muito bom. Fiz o vídeo em casa, na minha empresa, é complicado de fazer. Vou tentar regravar, fazer um outro na minha empresa. Bom dia, valeu, obrigado.